Fred Silveira está agora com o gêmeo Saulo e Sandro, que conseguiram ir ao estádio assistir o jogo do Atlético e Flamengo. E aí, meu amigo? Boa noite, Silvia. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, os meninos estavam hoje no futebol, acabaram de sair de um campeonato. Nós chamamos eles aqui fora, até porque já acabou. Eu não vi se joga bola, mas a mãe garante que joga um bolão. Os dois estavam agora nesse campeonato. Mãe, como é que foi a realização desse sonho, desses meninos e, claro, de toda a família? Boa noite. Foram ótimo, foram muito bons. Eles vibaram muito, gostaram muito, sabe? E eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, por tudo mesmo. E hoje nós também estivemos nesse campeonato, eles fizeram bonito. Saíram com quatro gols, saímos com a vitória agora à tarde. Foi tudo maravilhoso, maravilhoso. Só tenho a agradecer a todos vocês. Deixa eu falar com os meninos agora aqui, mãe, rapidinho. Passa pra esse aqui. Não, pode ficar aí. Passa pra esse aqui. Você é o? Sandro. Joga em qual posição? Lateral e atacante. Lateral e atacante. O menino é duplo. Lateral e atacante. E aí, como é que foi assistir esse jogo? Como é que foi estar lá? Inclusive, a mãe mandou muitas fotos pra gente, vocês curtindo o evento. Como é que foi pra você a realização desse sonho? Foi bom. Foi bom? Você ficou com vontade de estar lá no meio, jogando com a galera? Sim. O que é que você sonha quando crescer assim? Ser um desses jogadores famosos? Sim, virar um jogador de futebol. Qual que é o jogador que você se espelha? É... O Neymar. Só tem o Neymar nesse futebol? Gabigol também. E o Gabigol também. É, você foi. Você é o? Sandro. Cadê o? O Saulo. O Saulo. Seu irmão, deixa eu falar aqui com o Saulo. Saulo, pra você, como é que foi lá no jogo de futebol, a realização desse sonho? Foi muito emocionante, eu gostei muito. Gostou demais? O que é que você mais gostou lá no estádio? É, ver os jogadores de perto. É muito bom. Oi, disse que a Silvia mandou mil reais pra vocês gastarem lá, vocês gastaram tudo? Corrindo, né? Porque aquela ali, meu filho, é mó amarrada, não manda dinheiro de jeito nenhum. Mãe, deixa eu falar aqui com a mãe de novo, porque é um sonho da família, até você tava falando, né? Que esses meninos sigam carreira, que vocês possam encontrar aí, de repente, um time que se interesse por eles, justamente pra que eles possam seguir esse sonho e se tornar grandes nomes do futebol. É, verdade. É meu sonho. A gente passa por uma dificuldade, não tem condição. E assim, eu acho que tudo Deus coloca a mão, porque não pode, meu Deus. Não, mas não precisa chorar, não. Abraça a mãe lá, abraça a mãe, abraça a mãe, segura aí. Não precisa chorar, não, porque eu tenho certeza que vai ser. Hoje, já é aí o começo de uma realização, né? A gente conseguiu mandar esses meninos aí pra esse jogo, eles assistiram o jogo de perto e os meninos ficam, rapaz, ninguém dá conta de ver mãe chorando, né? Vocês ficam emocionados também, não é isso? Deixa eu falar com vocês aqui. Você vai dar esse presente pra sua mãe, não vai? Vai. Se tornar um grande jogador? Sim. Como é que tá na escola? Tá bem. Tá bom? Tá. Qual que é o time que você sonha em jogar? Flamengo. É, e você? Também. Flamengo também? Mas vai dar certo os dois jogando no mesmo time? Vai, não, Jesus. Qual que é a sua posição no time? Lateral e meio de campo. Lateral e meio de campo. Então você joga pra ele fazer o gol. Uhum. Entende tudo de futebol, hein? Ô Silvia, entende tudo de futebol. Você joga e ele faz o gol. Uhum. É isso? Tá certo então, mãe. Ó, pode ficar tranquila, Deus sabe a hora das coisas, vai acontecer. Nós estamos agora, todo mundo assistindo, eu tenho certeza que algum time vai se interessar nesses meninos, tá? E vai dar certo. Daqui a pouco a gente vai voltar pra falar desses meninos aí. E ela tá chorando também, Silvia, porque ela não gastou os mil todos, né, que você mandou pra ela. Ela mandou mil pra você gastar. Mentira! Manda aí, viu, Silvia? Manda, Silvia. Eu tô esperando a conta. Ai, eu quero ouvir isso. Vai lá, Silvia, com você. Ai, meu Deus. É, joga pra mim e eu vou fazer o gol, né, Fernando Silveira? Que gracinha, gente. Agradecer demais essa família, esses meninos. E tomara, se tiver um time, porque às vezes a gente fala assim, ah, quer chegar no Flamengo, mas tem tantos times bons aqui no nosso estado, né, que tem a base ali, que vai apostar no juvenil, que depois realmente podem se tornar grandes campeões, que é isso que a gente quer ver. Não é questão de dinheiro, é de sonho realizado. Obrigada a essa mãe por estar sempre junto com esses filhos. Fred Silveira, obrigado pela sua simpatia.